Pra dar quebra de asa Mas eu vou tentar Aê meu filho Farde, ainda vai arrafar Ô, não entra aqui não Não entra não, hein Fala, galera, beleza? É que eu falo com vocês da Inplace E no mais um vídeo, galera E nesse vídeo eu tô agradecendo a vocês aí Pelos 500 subs, galera E assim, eu agradeço a vocês de coração Que inscreveu no nosso canal e esteve colaborando Interagindo conosco Se você não é inscrito, tá no canal e tá assistindo aqui o vídeo Trata de se inscrever, beleza? Então, galera, tô aqui com alguns inscritos Que puderam, né, vir E tem alguns que não tem certeza se vêm, velho Mas eu tô esperando com fé em Deus aí Se vinha é massa, se não vinha é também tá foda E nós vamos aqui pra rafade, moleque Entregar umas cargas No especial de 500 subs Valeu, galera Valeu mesmo A nossa próxima meta agora é o dobro, velho A nossa próxima meta agora é 500 subs Começando Um abraço aí para o meu parceiro Vinícius Um abraço aí para o meu parceiro Gustavo E um abraço para o meu parceiro Coringa Aquele abraço Eita, e ele vai me passando com o moleque Que vida louca mesmo Pisa, meu filho Vou ligar setinha aqui, moleque Ah, vou entrar na frente dele então Ele não quer abrir para mim Ele lá não quer abrir, não quer abrir Entrei Vixe Vamos simbora, galera Trazendo aqui o especial de 500 subs, galera Valeu aí, você que se inscreveu no nosso canal E assim, se você não me tem no Facebook Chama lá O link O meu Facebook Tá no banner do canal Não sei de qual não Mas tá no banner do canal Eita, moleque Caralho, tremeu tudo lá atrás Eu até com medo agora, hein Olha os cara aí, ó Sobrei aqui para cima do cara O cara acha que ficou Você é louco, moleque Tá na frente dele aqui, ó Vão pagar pedágio Morreu aqui na subida o caminhão E lembrando, galera Que esses meus inscritos Eles entraram no grupo GLR 15AM E gostaram, galera E assim Sempre tá saindo Encontraída GLR Então trata de entrar no grupo O link vai estar aí na descrição do vídeo Então vai lá e Entra no grupo, galera Vamos ter cuidado aqui Vamos abrir aqui Isso, moleque Isso Vou dar a estrada logo aqui Vou pilar contra a mão Não porque eu sou vida louca, velho Tá um tiro Vai Tira Vai Você nem cantava É a música Porque ela é bem foda Espera o moleque lá atrás Pisa seus putos Calma, moleque, lá Vamos E atravessou Eita Moleque é vida louca E é um jato, moleque Que isso Inacreditável Trunk simulator Moleque aqui é vida louca Pisa Vamos atravessar agora Tem que dar aqui com o caminhão Como é que não vai atravessar Tem que vir pra cá Ó os volvão aí, ó Nem vai rafard Nem vai rafard Ô, não entra aqui não Não entra não, hein Não entra não Isso, moleque Agora aqui é rafard Entrei aqui na frente dele Foi mal, véi Foi mal Mas eu não gosto de não andar por lá não Porque às vezes eu sobro e dá merda Então vamos gerar por aqui mesmo Você pode ir por aí Agora cuidado pra não sobrar Beleza Beleza Aê meu filho Mas é vida louca O moleque é muito vida louca Eu sou muito louco Ó, ó, ó Cuidado Agora é pra estacionar Aqui, ó Show da ré Vé, eu sou muito ruim Estacionar, véi Ah, véi Tem que estacionar de ré aqui Ou não Chegou em estar aqui Cai, moleque Não entra pra frente Vé, eu vou ter que acertar, né Ah, véi Chegou o seu destino Aê, moleque Agora já vai Já entreguei aqui minha carga, hein Agora os caras estão entregando lá dele Tirar aqui o meu caminhão E assim foi o especial de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Falou e tchau E aí Tchau 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 Obrigado.